O que é a Universidade de São Paulo? Música Olá! Conduzir uma universidade é um trabalho que exige muita responsabilidade. Para isso, existem os cargos de reitor e vice-reitor. São eles que comandam a universidade. Recentemente, o reitor e vice-reitor da Universidade Mackenzie foram reconduzidos aos cargos, em uma cerimônia que demonstrou a confiança nos rumos que a universidade vem seguindo. Veja como foi! Música Foi ao som do coral universitário Mackenzie que o professor doutor Benedito Guimarães Aguiar Neto foi reconduzido ao cargo de reitor e o professor doutor Marcel Mendes ao cargo de vice-reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Prometo acatar as leis brasileiras, dedicar à educação os meus melhores esforços, cumprir e fazer cumprir o estatuto, o regimento geral, as normas e regulamentos da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ocupar um lugar de tamanha responsabilidade em uma universidade requer conhecimento e habilidades para conduzir algumas das atividades que são típicas da função. O papel do reitor é coordenar, se responsabilizar por todas as atividades acadêmico-administrativas de uma universidade. Sobretudo no que diz respeito às suas atividades fins, quais sejam o ensino, a pesquisa e a extensão. E todas as outras atividades correlatas a essas atividades fins. A questão de vice é sempre um pouco delicada, mas no caso da nossa universidade, há realmente uma cooperação, uma participação em todas as atividades da reitoria. E assim nós trabalhamos em perfeita harmonia. Não há propriamente uma subordinação no dia a dia, mas há uma relação de muita confiança, parceria e trabalho conjunto. Então, para entendermos o trabalho realizado pelo doutor Benedito e pelo doutor Marcel, é preciso conhecermos os caminhos que eles percorreram até aqui. Benedito Guimarães Aguiar Neto nasceu em São Luís do Maranhão, mas logo mudou para Campina Grande, no estado da Paraíba, com seus pais. Na Universidade Federal de Campina Grande, ele iniciou sua vida acadêmica e sua carreira como professor. Ele se formou em engenharia elétrica, fez mestrado e, por fim, defendeu sua tese de doutorado na Alemanha. Em 2011, se aposentou pela Universidade Federal de Campina Grande e, em seguida, foi convidado a assumir a reitoria da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Já Marcel Mendes, desde muito cedo, tem sua vida acadêmica marcada pelo símbolo Mackenzie. Formada em engenharia civil pela Faculdade de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, ele foi monitor quando aluno e, na sua colação de grau, foi convidado a dar aulas no curso. Desde então, ele subiu degrau por degrau, foi professor, diretor da Faculdade de Engenharia e chegou a vice-reitor da Universidade. Ambos sempre tiveram a vida dedicada à academia. E talvez essa seja a justificativa para empenharem seus papéis tão bem. Afinal, foram três anos de mandato e, por aprovação unânime do Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie, eles permanecem por mais três anos. Eles são profissionais talhados, tarimbados, têm um conhecimento fantástico da área educacional e estão com uma disposição incrível. Isso é muito bom, isso nos alegra e o Conselho Deliberativo está ciente de que fez uma boa escolha, ou melhor, que fez uma boa recondução. É um referendo, ela é um endosso. Ela diz que o Conselho, apoiado, respaldado pelos outros colegas e pares do Dr. Benedito, considera que o trabalho que ele tem feito tem sido não só relevante, mas algo que deve ser continuado. E eu creio que a melhor expressão que existe de confiança é essa. Uma recondução é sempre um referendo. O voto de confiança dado ao Dr. Benedito e ao Dr. Marcel vai possibilitar que eles aprimorem um trabalho que teve início em todos os cursos da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Em dois anos nós conseguimos reformular todos os 42 projetos pedagógicos da nossa Universidade. Agora estamos no processo de implantação desses projetos, já para 2014. Eu creio que com esses projetos pedagógicos nós teremos uma Universidade agora mais dinâmica, com cursos mais atualizados, com uma sustentabilidade acadêmica, que vai nos permitir novos saltos no ensino, na pesquisa e na extensão. E para formalizar a aprovação do Instituto Presbiteriano Mackenzie, a cerimônia solene de recondução ao cargo de reitor e vice-reitor da Universidade reuniu autoridades, amigos e familiares para prestigiar este momento. Eu declaro a goçada no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Trago à minha mão aquele capelo que representa a autoridade que lhe é investida, de coração franco, com a destra da comunhão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu lhe declaro empossado. Aplausos O meu grande sentimento de gratidão e de louvor a Deus pela oportunidade de dar continuidade a um projeto acadêmico iniciado há três anos nesta universidade. Deus me concede hoje o privilégio de assumir pela quarta vez o honroso cargo de vice-reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Que o nosso Deus possa estar renovando em sua mente a cada manhã dando sabedoria, dando graça para que vocês possam continuar comandando essa instituição de quase 144 anos. Que eles continuem sempre dependentes de Deus, sempre tranquilos e mais do que isso, sem os servos. Só na medida que nós somos servos é que nós aprendemos a conviver com os outros. O ato de conviver com as pessoas é o mais importante de qualquer relacionamento. Na universidade, reitor e vice-reitor tem que saber ouvir, tem que saber falar e tem que aprender a abrir mão, muitas vezes, daquilo que crê para o bem de todos. A Universidade Presbiteriana Mackenzie é uma instituição única no Brasil. É uma instituição que tem uma tradição rica, cívica, moral e religiosa. Portanto, ela sempre tem um futuro notável. Eu sempre costumo dizer que o Mackenzie é predestinado. Como toda visão calvinista, ela tem futuro porque Deus quer que seja assim. E a Mackenzie será sempre cada vez melhor. Glória a Deus. Bom, mas agora a gente vai fazer um rápido intervalo. Mas após o comercial, a gente volta com mais o Mackenzie Movimento. Até já! Música 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 Vídeo Games Não significam apenas diversão Eles também trazem boas oportunidades de emprego e negócio Foi por isso que a Universidade Presbiteriana Mackenzie Cediu um grande evento Que trouxe as tendências do mundo dos games Dá só uma olhada O videogame é algo que surgiu lá na década de 40 No começo ele era apenas pontos na tela Feitos no tubo de imagens A forma como conhecemos hoje Só foi concretizada em 1966 Com o engenheiro Ralph Baier Responsável pela criação do Magnavox Odyssey As pessoas acreditam que videogames é algo para criança Em parte é sim Mas é também para adolescentes, adultos e até mesmo idosos E para dar conta de agradar tanta gente É necessário uma grande equipe de profissionais e eventos especializados Por isso a SB Games procura discutir sobre a estrutura, impacto, criação e desenvolvimento dos jogos A sua 12ª edição, realizada na Universidade Presbiteriana Mackenzie O evento contou com mais de 60 atividades O SB Games é o maior evento na área de jogos eletrônicos e entretenimento digital Não só no Brasil como na América Latina Nós temos mais de 900 inscritos Tivemos mais de 400 submissões de artigo científico Que vieram não só de vários estados Mas de vários países também ao redor do mundo E foi dos Estados Unidos que vem uma das principais atrações do evento Hevil LeBaridjan, diretor sênior da empresa NVIDIA Uma multinacional conhecida pela fabricação de peças de computadores Nós queremos estar onde os desenvolupadores estão E trabalharmos com eles para empurrar a rede de tecnologia O Brasil é um país muito grande e é um país muito importante Se ele quer fazer o jogo, nós queremos estar lá fazendo isso com vocês E justamente os brasileiros, conhecidos por ter um jeitinho com tudo Tornaram irrelevante o idioma das palestras Afinal, importante para eles é o conteúdo Essa linguagem, o jogo, é uma linguagem que já está universal Então não tem só no Brasil, tem em diversos outros países também Os jogos sempre tiveram o objetivo de divertir o jogador Mas de uns anos para cá, eles estão sendo pensados para também Ajudar nos tratamentos de algumas patologias O projeto de pesquisa Nelman trouxe ao SB Games Um jogo que trata sintomas de impulsividade em adolescentes e pré-adolescentes Hoje eu acho que é muito, a gente vê o tempo inteiro aí o tal dos jogos sérios Então são os jogos que além de serem divertidos, eles têm algo a mais E esse algo a mais que a gente busca nesses jogos é ensinar algo, treinar algo, discutir algo Então você tem jogos desde falando sobre as guerras do mundo até treinamento do cérebro Esse é o mercado promissor, que investe cada vez mais em profissionais que sabem elaborar bons jogos A interação entre o público e o desenvolvedor traz uma opinião direta O jogo se adapta e rende melhores resultados Em eventos assim, você tem um controle de qualidade que faz toda a diferença para quem trabalha ou para quem joga O Mackenzie Movimento fica por aqui Mas na próxima edição a gente volta É a Mackenzie abrindo as suas portas para você Até lá! Legenda Adriana Zanotto